E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquarob, meu nome é André e pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo bem simples, mas muito útil aí pra criação de vocês, tá bom? Só que antes da gente ir pro vídeo, dá segurada aí, deixa eu só falar pra vocês em relação às rifas, tá certo? A rifa de beta que tá acontecendo no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem tiver interesse aí, você entra lá e tal, com 10 reais você comprou um número e tá concorrendo aí a casais de beta de linhagem, cisto, ração, enfim sempre tá tendo uma rifa ou outra por lá, tá bom? O pessoal gostou e tão sempre pedindo pra gente fazer, então quem quiser entrar no grupo das rifas tá aparecendo aí uns betinhas aí do lado da minha cabeça aí são esses aí que estão na rifa de agora, então entre aí, garanta seu número ao entrar lá vocês podem falar com o Diego ou com o Sargento Paiva que eles vão estar aí dizendo aí pra vocês como que funciona a rifa, tá bom? Então, falem aí com eles e permaneçam lá após a rifa também que vão vir outras, tá bom, pessoal? Ah, pessoal, tinha esquecido só uma coisinha aqui também Se você for criança, chame um adulto pra te ajudar com isso, tá bom? Pra manusear direitinho porque o disulfatão é um produto químico, tá certo? Então, não custa nada ter um pouco de cuidado, certo? Gostaria também de falar pra vocês que quem me ajudou aí com esse método aí, certo? De anticloro foi meu amigo Vitor Fonseca e meu amigo Marble, tá bom? Os dois vendem betas, o Marble vende cisto, vende ração O contato deles tá aí na descrição pra quem quiser fazer uma compinha aí com eles, tá bom? Então é isso aí, pessoal Vamos utilizar ali atrás, vocês já estão vendo aí atrás de mim Um pacotinho, um negócio branco Que ali é o tio sulfato E do lado tem aí uma garrafinha de água destilada Deixa eu mostrar pra vocês Ó Água desmineralizada Você também chama de água destilada, tá certo? Você compra isso aqui em posto, posto de gasolina, tá certo? É... foi R$3,50 isso aqui, tá bom? Aí vem um litro, tá certo? E o tio sulfato, vocês vão ter que achar aí pelo Mercado Livre e tal Esse daí são 100 gramas que meu amigo Marble me deu, tá bom? Então a gente vai usar 100 gramas pra um litro, tá certo? É... e assim, se você não quiser comprar isso daqui Você pode estar usando água normal Só que... é... vai ficar menos... menos... é... eficaz Na água normal Uma gotinha do produto final vai tratar um litro d'água, tá certo? Já com a água destilada Uma gota, depois da gente fazer a mistura, né? Vai tratar de um litro e meio a dois litros de água, tá certo? Então pessoal, bora lá, vamos fazer aqui E eu já mostro pra vocês É bem simples, mas muito eficaz e vai ajudar muito vocês, tá bom? Se gostar, deixa aí o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Que você vai ajudar bastante a gente, tá certo pessoal? Pois é isso aí, bora lá pro vídeo Olha pessoal, é... eu vou usar essa garrafa aqui de um litro e meio, certo? É... antes ela tinha só água mineral, tá certo? Mas eu lavei bem ela aqui, tá bom? Aí vou derramando a água destilada aqui dentro e o tiosulfato também aí dentro e depois eu vou misturar, certo? Pra que que é esse potinho aqui, certo? Esse potinho aqui é de um condicionador que eu tinha aqui Eu tirei até o adesivozinho da marca Pra... porque tem ninguém me patrocinando Não vou fazer propaganda de graça não Aí é o seguinte pessoal É... como aqui tá vazio já Quando a gente tiver nossa mistura aí Eu vou puxar aqui pra dentro Só pra ficar usando como conta gota, certo? Pra gente ter o controle aí do tanto que a gente vai usar Tá ok? Então é isso aí pessoal, bora fazer lá É... vocês podem também utilizar É... esses frasquinhos de remédio antigo De pirô, sei lá Mas é o seguinte Vocês tem que limpar muito bem antes de poder usar pra segurar isso daqui, tá certo? Pra não tá jogando remédio, resto de remédio Aí no... na criação de peixe de vocês, tá bom? Que aí você vai acabar matando os seus peixes Então tenha muito cuidado com isso Olha pessoal Eu enfiei a boca do saco aí dentro da garrafa E agora eu vou só virando o pão dentro Tá certo? Agora vai dar certo aqui Já botei lá, ó O tio sulfato já tá lá dentro, ó Pessoal É... eu sei que vai aparecer gente aí perguntando se isso é sal grosso Mas não é pessoal É tio sulfato Tá bom? Vai aí na internet Pesquisa o que que é Pesquisa no Mercado Livre aí pra comprar Você vai achar onde você comprar isso aqui, tá bom? Tio sulfato Aí pessoal Agora a gente vai misturar É... botar essa água aqui dentro E vamos... vamos mexer aí a garrafa até que o sal todinho derreta Tá certo? Todinho que ele se dissolva aí na água Pra ficar bem... bem homogêneo Tá bom? Vou botando aqui pra vocês verem Olha aí pessoal Derramando a água aí dentro Certo? Só derramando aí Um litro de água Para cem gramas de tio sulfato Tá bom? Pronto pessoal Já botei tudo, ó Aí que que faz agora? Só Bota a tampinha Certo? E eu vou agitar aí até o sal Dissolver todinho Tá bom? Já mostro pra vocês Pessoal Tudo aí já diluiu O sal já foi todo diluído Só esses negocinhos brancos Que vocês veem aí São só bolhas Certo? É... Mas já tá todo diluído E aqui tá no ponto O nosso anticloro Tá certo? Aqui Uma gota Uma gota Disso daqui Dá pra tratar aí Um litro A dois litros De água Certo? Essa minha Como eu fiz com água Com água destilada Ela deve tratar Até uns dois litros De água por gota Certo? Uma gota disso Trata dois litros De água Tá bom? Então se você tem aí Um aquário de dez litros Você bota cinco gotas Tá entendendo? É... Se tem um aquário De vinte litros Bota dez gotas E por aí vai Continha simples Certo pessoal? Aí agora eu vou botar É... Vou puxar Com aquele meu Aquele meu potinho antigo Né? Com esse potinho aqui Eu vou puxar Um pouco dessa água Aqui pra dentro Pra poder ficar usando Como conta gotas Porque aqui na garrafa Fica muito difícil Tá certo? De você controlar as gotas Né? Claro É... Aí você bota aqui dentro E cada vez que for secando Você Enche de novo aqui dentro Tá certo? E isso daqui Não deixa no sol Deixa assim num canto É... Sombreado Arejado Tá bom? Não vai deixar dentro da geladeira Não precisa pessoal Esse aqui é um produto normal Tá certo? Não tem nada de... Bicho de sete cabeças aí não Tá bom? É... Vou botar aqui E já vou mostrar pra vocês O potinho aqui Vocês podem usar um copo Qualquer coisa aí Só pra ficar mais fácil Porque aqui já tá muito fundo Certo? Pra eu enfiar Pra eu enfiar isso daqui Tá bom? É... Então eu botei um pouquinho aqui dentro Ó Aqui que eu faço Eu aperto Certo? O que eu apertei É só botar a ponta aqui dentro E soltar Certo? Ó que ele tá enchendo agora Tá vendo? Tá vendo aí? Encheu bastante Aí você faz isso Até ele ficar completamente cheio Tá bom? E depois é só usar Aí nos seus aquários Pra tratar a água Tá certo pessoal? É... E pra quem é sabitão aí Não ache ruim Eu tá explicando uma besteirinha dessa aqui Um truquezinho simples desse Porque tem muita criança Aqui no canal Que acompanha a gente Que é bom a gente explicar Vem direitinho Tá bom? Então é isso aí pessoal É... Confiram aí o nosso grupo de rifas É... Confiram aí o nosso grupo de rifas Quem quiser Tá aprendendo aí a criar beta Ter uma criação de sucesso Vocês entrem aí no link Que dá na descrição também www.criandobetas Sem segredos Que você vai ter acesso Ao nosso material Nosso ebook Tá bom pessoal? É... E se gostou do vídeo Deixe seu like E não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho de notificações Tá bom? É isso aí pessoal É... Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!